Música Fala galera, meu nome é Chancellor, sou o Community Manager do Heavy Metal Machines e chegamos na penúltima edição do nosso Recap da Liga Universitária. Agora falta só mais um fim de semana para sabermos quem serão os finalistas e quem vai levar o título de grande campeão da nossa competição. Vamos conferir como que está a classificação até aqui? Em primeiro lugar temos ainda invicta USP Romeros, que até sofreu nessa última etapa, mas venceu todos os confrontos até aqui e lidera a competição. Atrás dela tem o pessoal da Falcol Storm, que já jogou todos os jogos de classificação e somou 11 pontos. Ainda dentro da zona de classificação temos a Unimont Sistemáticos com 8 e a Polaris com 7. Em quinto lugar aparece a galera da Black Bulls Game com 5. Já na zona do Relegation, a USP Griffins aparece com 3 pontos e a Unisociesc Guardians na lanterna com 1 pontinho. E como a gente falou, falta só um fim de semana para a gente saber quem serão os finalistas. Vamos saber como que estão as chances de cada um dos times? O pessoal da USP Romeros está invicta na competição, tem 15 pontos e não só garantiu a vaga nos playoffs, como também garantiu a primeira colocação geral da fase regular. Então eles já são o top seed dos nossos playoffs. O pessoal da Storm ficou em segundo lugar com 11 pontos e não tem mais nenhum jogo na fase regular. Então eles já estão classificados para os playoffs, Mas se por acaso o time da Sistemáticos vencer o time da Polaris nessa rodada 7, o time da Storm termina então em terceiro lugar. Qualquer resultado diferente disso, dá Storm em segundo. E a equipe mineira da Unimont Sistemáticos com 8 pontos também já está classificada para os playoffs e vai tentar chegar ao segundo lugar, conforme eu falei, vencendo a equipe da Polaris nessa última rodada. O pessoal da Polaris nesse momento está em quarto lugar com 7 pontos. E mesmo não tendo mais chances de cair para o Relegation, eles ainda precisam de um bom resultado para se classificar para os playoffs. O pessoal da Polaris precisa ganhar das Sistemáticos e depender só deles mesmos para se classificar em terceiro lugar com 10 pontos. Caso eles não vençam e empatem, eles vão precisar de uma combinação de resultados envolvendo o jogo da Black Bull Games com a Griffins. E se eles perderem, daí sim, eles têm que torcer para o pessoal da Black Bulls não ganhar nenhum dos jogos do confronto. A situação da Black Bulls é disparada mais emocionante do campeonato. Nesse momento eles estão em quinto lugar com 5 pontos. Eles ainda têm chances de se classificar para os playoffs, mas ainda têm chances de cair para o Relegation também. Então esse jogo que eles vão jogar agora contra o pessoal da USP e Griffins é determinante. Se eles vencerem ou empatarem o confronto, eles com certeza já não estão no Relegation, mas para se classificar para os playoffs, eles precisam ganhar das duas partidas e torcer por duas derrotas do time da Polaris. O pessoal da Griffins nesse momento está com 3 pontos na penúltima colocação da nossa Liga Universitária já na zona do Relegation. Mas não está tudo perdido para eles. Apesar de não ter chance de ir para a classificação dos playoffs, eles ainda podem se manter na Liga Universitária para o próximo semestre se vencerem a equipe da Black Bulls Gaming. Dessa forma, eles vencem, somam 3 pontos e empurram o pessoal da Black Bulls para o Relegation. Em último lugar a gente tem a equipe da Unisociesc Guardians. A equipe somou apenas 1 ponto em todas as partidas da fase regular. Para complicar ainda mais a situação, vou enfrentar os invictos da USP e Rumeros nessa última rodada. Será que a gente vai ter aí uma zebra da equipe catarinense para coroar e fechar a nossa Liga Universitária? De qualquer forma, nem tudo está perdido porque a equipe, mesmo confirmada no Relegation, ainda vai disputar a vaga para a Divisão Elite do ano que vem contra os desafiantes da Divisão Acesso. Então se tiverem um bom resultado, permanecem na nossa Divisão Elite. Por isso, toda a preparação é importante. E agora vamos aproveitar para conferir a artilharia da competição e conhecer porque a gente já tem o artilheiro dessa edição confirmado. Em primeiríssimo lugar, segue o tiro da invicta USP e Rumeros. Ele fez 26 gols dos 30 anotados pelo seu time e lidera a nossa competição. O segundo colocado é o Tibisuk da Storm com 16, mas a Storm descansa na rodada 7, então ele não terá mais oportunidade de marcar outros gols. Enquanto isso, o Camara F aparece com 15 gols e mesmo se ele faça todos os 6 gols do confronto desse fim de semana, ele não tem mais chance de alcançar o tiro pela artilharia da competição. Então, parabéns, tiro! E o vencedor da nossa promoção do Recap passado foi o Maxwell Correa Alcântara, que falou a seguinte frase, O pessoal da USP e Rumeros merece vencer e ir para a Floripa porque faça chuva, faça sol, seja uma invasão alienígena ou fim do mundo, eles arranjam a internet de 1 mega da padaria para jogar HMM e vencer. Parabéns então para ele e para toda a equipe da USP e Rumeros que levou um modelo Heavy Metal para casa. Não se esqueçam que a rodada 7 da Liga Universitária começa nesse sábado às 10 horas da manhã. No outro dia, no domingo, à tarde, 2 horas da tarde, teremos os playoffs para descobrir quem será a grande campeã. Então esse Recap fica por aqui, mas semana que vem eu volto para contar para você tudo o que rolou no fim de semana e qual equipe foi a grande vitoriosa e que vai vir aqui para a Floripa conhecer os nossos estúdios e curtir o verão de Florianópolis. Vejo vocês semana que vem, continuem acompanhando o Heavy Metal Machines, não esqueçam de seguir o nosso canal e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!